Acidentes envolvendo engasgamento de crianças no Brasil, as causas são muitas. Mas, segundo os socorristas, os episódios acontecem durante a amamentação do bebê e as golfadas enquanto dormem. Só no ano passado, segundo os militares, em Uberlândia, foram 48 ocorrências, que envolvem todo tipo de engasgamento, e pessoas de várias idades. Em 2021, foram 66. E para te ajudar com orientações sobre prevenção nessas situações que acontecem com a família, com os pais, com todos os familiares, que às vezes são surpreendidos com situações como essa, nós viemos aqui até ao Pelotão Oeste do Corpo de Bombeiros e vamos conversar aqui com o Tenente Felipe, que vai nos ajudar, já estamos aqui com o boneco, nessa simulação, e ele vai mostrar para a gente, direto com quem entende do assunto, passando orientações preciosas que vão ajudar a salvar vidas. Por exemplo, o bebê já está engasgado aqui, eu, papai e mamãe, percebi que ele está engasgado. Qual é a melhor dica? Se eu estou sozinho, eu vou pegar o telefone, ligar o 913 e colocar no Viva Voz. E a partir daí eu vou começar a fazer os procedimentos. Se eu não sei fazer, eu vou ser orientado através do telefone. E se eu já sei, eu vou iniciar o procedimento. Então, procedimento correto. Eu vou posicionar a minha mão em forma de concha na face do bebê, segurando a mandíbula. Eu vou, primeiro, antes disso, eu vou procurar uma posição segura, porque o bebê, de certa forma, tem um peso. Se ele ficar inconsciente, vai ficar mais difícil segurar. Então, eu apoio na parede, ou eu fico agachado, ou eu uso uma cadeira. Aqui nós vamos usar uma cadeira para ficar mais fácil e é mais seguro, ok? Então, eu vou segurar na face do bebê, forma concha. Meu antebraço vai apoiar no corpo do bebê e eu vou girar. Girei. Eu girei, os pés do bebê vão ficar apoiados no meu braço, meu braço apoiado na minha perna. Então, eu estou seguro para iniciar o procedimento, ok? A cabeça do bebê é sempre mais baixa do que o quadril. A minha mão vai ficar espalmada e eu vou dar cinco tapas entre as escapas. Um, dois, três, quatro, cinco. A partir daí, eu vou segurar a forma concha na cabecinha. Perceba que eu fiz um tipo sanduíche, o bebê está entre os meus dois braços. Eu vou girar. Mudei o braço, mudei o apoio da perna e ele está travado também no meu braço. A cabeça mais baixa do que o quadril. A outra técnica agora são cinco compressões. Vou verificar o centro do tórax, o alinhamento dos mamilos. Então, os peitinhos do bebê aqui, os mamilos do bebê. Dois dedos abaixo e vou fazer cinco compressões. Um, dois, três, quatro, cinco. Verifiquei. Saiu algum objeto, eu venho com a pinça, com a minha mão tipo pinça e retiro. Ele continua consciente e continua obstruído. Vou fazer essa técnica até a gente conseguir retirar o objeto. Três, quatro, cinco. Segurei, girei. Um, dois, três, quatro, cinco. Verifico. E continuo fazendo essa técnica até a gente desengasgar ou o bebê ficar inconsciente. Tem que ter um certo cuidado até mesmo com a força, né? Não pode ser muito fraco, mas também tem que ser uma força moderada. Isso. A gente não pode fazer muito fraco, senão vai ter efeito. E também a questão da força, a gente tem que tomar cuidado muito com a cabeça. Quando eu estou executando as pancadas entre as escápulas, a minha mão tem que ficar centralizada. Ela tem que ficar realmente batendo entre os ossinhos e não na cabeça. E eu tenho que manter a cabeça firme, para que eu não o quê? Bata e a cabeça comece a movimentar. Então, a posição seguro firme, pancadas firmes, porém não fracas e não muito fortes. E quando eu fizer também, não tampar a boca do bebê. A gente vai passar por uma segunda etapa de orientações agora, que é quando o bebê está inconsciente. Todo mundo em casa, vamos mostrar ali, tenente, todo mundo em casa tem um móvel que pode auxiliar e muito nessa atividade. Ou seja, nesse procedimento que o pai, a mãe ou algum familiar pode fazer em casa. É bom a gente lembrar que enquanto alguém se sentir seguro, né, para fazer esse procedimento, tem que ter já o acionamento do Corpo de Bombeiros, para já estar indo a caminho ao local, porque o tempo é precioso, né, tenente? E aí, nesse caso aqui, quando o bebê está inconsciente, uma plataforma dessa pode ser usada. Isso. O pedido de ajuda, ele é essencial. Se eu estou sozinho em casa, não sei fazer nada, eu vou pedir ajuda para o vizinho, se eu não conseguir ligar. Então, peço socorro, né, socorro, meu bebê engasgou, né, se eu não tenho um telefone, pede para o vizinho, para o socorro chegar até a pessoa, né. Hoje é muito comum ter o celular, então a gente pode deixar o celular, ligou 193, é o número de acionamento aqui da cidade, né, Corpo de Bombeiros, a nível estadual, a nível nacional. Verifiquei o rostinho, os braços ficaram mole, os olhos fecharam, identifica a inconsciência. A partir desse momento, fala assim, ó, bombeiro, meu bebê parou de ir, ele fechou os olhos e está inconsciente, vai ser orientado. Coloca na superfície rígida, acha a linha dos mamilos, posiciona dois dedos, segura a cabecinha e executa 30 compressões. O socorro já está chegando. Então, nós vamos fazer esses 30 compressões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vou fazer isso por 30 vezes. Quando acabar a trigésima, acabou, verifique o quê? A boca do bebê. Se tiver um objeto, eu vou retirar, ok? Verifique se voltou os movimentos torácicos. Não voltou os movimentos torácicos, o tórax não está movimentando, isso quer dizer que não está respirando. Continua os movimentos, o resgate está chegando para continuar os procedimentos mais avançados. A pessoa mais importante é aquela que está presenciando o fato e que vai poder socorrer. Se ela manter o nervosismo, vai atrapalhar a capacidade de raciocinar e de tomar ações certeiras, né? Então, a gente sabe o quanto é difícil ver um filho engasgado em uma situação perigosa, mas a pessoa importante nesse momento é o pai ou a mãe, o responsável que está com a criança. Tem que manter a calma, pedir o socorro e fazer os procedimentos corretos. Porque se não fizer, a chance de sobrevida vai ser muito menor. E aí